Gênesis capítulo 21 O nascimento de Isaac E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaac. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não me herdará com meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar é Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se, à distância de um tiro de arco, porque dizia, Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e pradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber almoço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimelec faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo, que Abimelec com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimelec, por causa de um poço de água que os servos de Abimelec haviam tomado por força. Então disse Abimelec, Eu não sei quem fez isto, e também tu, mu, não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimelec, e fizeram ambos com certo. Pôs Abraão, porém, a parte sete cordeiras do rebanho. E Abimelec disse a Abraão, Para que estão aqui estas sete cordeiras que puseste a parte? E disse, Tomarás estas sete cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram conserto em Berseba. Depois se levantou Abimelec e Eficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus Eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto